Queria que você falasse um pouquinho também sobre a expectativa de investimento. Aqui a coletiva diz que será cerca de 30 bi nos próximos 4 ou 5 anos e a meta de chegar até 32 milhões de domicílios até 2025. Como fazer isso? Isso aí já vem do nosso plano original, quando ainda era tudo dentro da Oi, quando não se tinha ainda essa ideia de fazer infraestrutura neutra lá em 2019, essa ideia da infra, essa estratégia surgiu em 2020. E naquela ocasião a Oi encomendou com uma consultoria um estudo super detalhado do potencial da fibra no Brasil inteiro, o que já estava explorado e o que ainda tinha por explorar. Então, isso aqui nos levou a um número significativo de domicílios viáveis, vamos dizer assim. E com base nisso, a gente tinha feito inicialmente a projeção somente da Oi, que obviamente era mais modesta porque éramos só nós explorando essa infraestrutura. Na medida em que a gente está tirando essa infraestrutura de dentro da Oi, trazendo um sócio controlador mais capitalizado e botando essa neutralidade que faz com que essa rede fique aberta a ISPs, aos nossos colegas telcos aqui, colegas concorrentes telcos, a provedores de infraestrutura de telecomunicações, a gente acha que essa infraestrutura vai ser ainda muito melhor utilizada, tende a ter mais ocupação e mais capacidade de expansão. Então, isso aí já foi um step up, vamos dizer, dos planos que a gente tinha em relação ao market share de casas passadas que a Infracool pode ter, agora a Vital. Então, isso aqui já está bem consistente com o que a gente já tinha anunciado para o mercado, já vinha anunciando desde 2019, só que claramente agora conseguindo alcançar um percentual maior desse potencial do mercado brasileiro com essa neutralidade. Agora, Camille, vocês então se esperam concluir isso até o final do ano, vocês esperam então que o CAD considera como simples a operação e não complexa, né? É, ela é uma operação que não tem, o comprador não tem uma operação de fibra no Brasil, ele é o que a gente chama de um atacadista de serviços de infraestrutura de telecomunicações, porque ele é uma companhia, a Globnet é uma companhia de capo submarino, mas é um serviço completamente diferente do que presta a Infracool complementar, não é uma concentração. Então, é claro que a gente espera aqui uma análise bem mais rápida, né? Que entre nos casos mais simples do caso. Não necessariamente o rito sumário, que é aquele que se faz em praticamente um mês, mas certamente numa análise mais simples, dado que não há aqui nenhum iso de concentração de mercado.